A Fundação Nacional de Artes está com inscrições abertas para a Bolsa Funarte de formação básica em artes circenses da Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. Até o dia 24 de maio, estudantes brasileiros entre 18 e 25 anos podem se candidatar a uma das 50 bolsas no valor de 20 mil reais. O curso tem duração de 10 meses com início em 5 de agosto deste ano.